Casa lotada! Assim foi a sessão da Câmara realizada nesta terça-feira. Um dos momentos mais esperados era, sem dúvida, o pronunciamento do vereador Adalberto Araújo sobre as acusações feitas na reportagem exibida por uma emissora de televisão, onde o seu nome é citado por envolvimento no caso do desvio de pagamento das indenizações dos pescadores referentes aos acidentes ambientais ocorridos na Baía de Paranaguá. Durante a sessão, o vereador leu o conteúdo presente no ofício concedido pelo Ministério Público, que informa que o mesmo não consta como investigado, nem como réu ou testemunha na investigação criminal denominada Operação Tarrafa. A sessão corria normalmente, até que de repente as atenções se voltaram para um tumulto que se formou após o coordenador de jornalismo de uma emissora de TV dizer que estava sendo coagido por uma das pessoas presentes no plenário. Os ânimos se exaltaram. A Guarda Civil foi chamada para conter a situação. Mesmo assim, o presidente da Câmara, Marcos Roque, decidiu encerrar a sessão antes do previsto.